A CIDADE NO BRASIL A moça arranjada Compensador aqui Derrubou dentro da casa Derrubei A CIDADE NO BRASIL Ixi mano, ta quase Viu Quem me? Ah, que é isso? Não. Lez, Leia. Caraca. O cara é esse? Olha o caminhão, quase explodido. Olha o caminhão. 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 O que é isso, papai? Olha o caminhão. Olha o caminhão. Olha o caminhão. Olha o caminhão. Olha o caminhão.